Sejam bem-vindos a mais esse podcast, eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu vou bater um papo aqui com o Ozi do canal do YouTube que se chama Membro Fiel e vai ser muito legal trazer as percepções, algumas experiências, entender um pouquinho sobre o Ozi e vai ser bem bacana. Ozi do Membro Fiel, obrigado por ter aceitado esse convite de bater um papo comigo aqui, tenho certeza que vai ser muito bacana para quem vai estar nos ouvindo e queria convidar você para fazer suas considerações iniciais, falar um alô para o pessoal aí. E aí Ozi, tudo bem? Opa Paulo, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Aqui é o Ozi, do Membro Fiel. Não lembro se a gente trocou áudio antes desse, a gente só trocou mensagem. Mas, pois acho que não sei se o pessoal imagina que a minha voz é a voz do canal, do meu canal do YouTube, mas essa aqui é a minha voz, não é aquele vozeirão que está lá, aquele lá é um rapaz que eu contratei para fazer a locução do meu canal. Então essa aqui é a minha voz. Obrigado pelo convite e vamos lá. Isso, Ozi. Provavelmente a gente só trocou umas mensagens aí, mas que legal a gente estar conversando agora, acho isso muito legal. Realmente as pessoas ouvem aquela voz lá e talvez não vão associar, mas com a sua explicação aí agora você já explicou porque tem a outra voz no Membro Fiel. Mas vamos lá, acredito que as pessoas têm muita curiosidade, até porque é importante você falar essas coisas, que as pessoas podem se identificar com a sua história, que é o que a gente fala muita coisa aqui no canal sobre isso. Presta atenção no que as pessoas dizem sobre a história delas, podemos aprender muito. Você teve uma passagem na Corporação Mórmon, então até não sei a que ponto que chegou isso, vamos saber juntos aqui agora, eu e o pessoal que está ouvindo você. Mas e aí, como que foi a sua passagem pela Corporação Mórmon, desde criança? Foi em algum momento específico que você entrou? Como foi a sua trajetória até lá? Fica à vontade aí para contar um pouco para a gente sobre essa sua trajetória, tudo bem? Opa, com certeza. Então, meus pais, eles conheceram a igreja através dos missionários, em 89. Eu devia ter uns 3 aninhos de idade ali. Então, participei desde de berçário, primária e daí por diante. E meus pais sempre foram muito ativos na igreja, então automaticamente a gente estava sempre bem envolvido em todas as atividades da igreja. Inclusive, quando meu pai conheceu a igreja, eles estavam planejando ali fazer uma divisão nos anos 80, 90. Estava uma expansão bem grande da religião surda. E meu pai ofereceu um espaço que tinha nos fundos da nossa casa. Ele tinha uma empresa, daí tinha várias salas lá, comerciais. Daí ele resolveu emprestar para a igreja para fazer uma reunião ali para poder fazer uma tentativa de divisão. Então, acabou que as reuniões da igreja aconteciam ali nos fundos da minha casa mesmo. Então, ficou, não lembro quanto tempo, mas ficou bastante tempo da minha infância ali, eu vendo ali aquela passagem de membro para lá e para cá. E as coisas aconteciam bastante ali ao meu redor. E crescendo assim na igreja, eu adquiri um desejo bem grande de participar, participar ativamente de tudo. Um desejo de ser um missionário desde criancinha. Quando eu já era adolescente, eu já saía bastante com os missionários e queria muito fazer a minha missão. Fiz a minha missão no Rio de Janeiro. E casei, trabalhei em vários cargos na igreja, onde eu podia estar ajudando. Eu estava sempre disposto a ajudar, a contribuir. Uma curiosidade também é que a gente é uma família grande. Em Curitiba, pelo menos, bastante gente conhecia a gente, a minha família, pelo tamanho dela. São 21 filhos e meus pais, uma família de 23 pessoas. Meus pais, eles trabalharam bastante com adoção também. Então, são três filhos biológicos e depois eles começaram a adotar, gostaram da ideia. Então, a gente era uma família bem grande. Eles tendo uma visão de poder ajudar, ajudar as crianças, formar uma família, proporcionar uma família para eles. E também, contribuir para que o evangelho pudesse chegar na vida deles. Então, a gente foi uma família bem grande, bem numerosa. Então, para onde a gente ia, estava chamando a atenção pelo tamanho. Uma outra curiosidade minha, assim, eu sempre escrevi diário. Então, minha mãe incentivava, até assim, para a questão de língua portuguesa, para poder aprender mais como escrever, como desenvolver uma redação, alguma coisa. Então, eu sempre escrevi um diário, desde os oito anos de idade. Então, quando eu me batizei, em 94, o presente de aniversário, no caso, foi um caderno grande para eu poder iniciar o meu diário. E iniciei ali, no próprio dia do meu batismo. Então, tenho todas as coisas, assim, da minha vida registrado. E uma coisa, assim, que me chamou bastante atenção, assim, né? Na minha vida toda, foi um comentário. Minha mãe pegou o meu diário, né? Ela anotou ali, eu não tenho ele aqui agora comigo, mas ela escreveu alguma coisa como, Ah, parabéns, filho, você é muito dedicado na igreja, você é muito dedicado nas coisas do Senhor. Eu percebo isso em você. E, né, estava ali elogiando o meu interesse, né? Nas coisas da igreja, a minha dedicação, né? Nas coisas do Senhor. Então, né, dá para ver ali desde pequeno, desde, né? De que eu me lembre, eu sempre tive um interesse bem grande em me dedicar à religião, a estudar, a fazer o meu melhor ali, né? Para aquilo que eu acreditava. É aquele foco, né? Foco na exaltação, foco em fazer o certo. Eu lembro que ali com uns 16 anos, eu comecei a trabalhar, fazer uns bicos ali para ganhar um dinheirinho. E eu estava juntando o dinheiro que eu pudesse para contribuir com a minha missão. Estava saindo direto com os missionários, ali a partir dos 13 anos de idade. Eu acho que na época, na época não tinha problema. E depois, quando eu já tinha uns 15, 16, eu acho que a missão começou a proibir. E só sacerdote, eu acho, acima de 16 anos, podia fazer divisão com os missionários. Mas, né, de qualquer forma, eu saía bastante, não acompanhava muito, eu tinha muito esse desejo. Fui para a minha missão, né, no Rio de Janeiro. Tive muitas experiências, né, como todo mundo tem, né? Boas, algumas ruins, mas terminou essa etapa da minha vida, cheguei de minha missão. Foco agora é o quê? Casar, né? Arranjar uma família, a minha família. Então, né, saía para o instituto, conhecia vários jovens, tudo, para poder achar alguém que eu quisesse casar no templo, né, e ser selado para toda a eternidade. Sempre carregando um irmão meu comigo, né, como uma velhinha ali, né, seguindo as normas da igreja. E, né, conheci minha esposa, conheci minha esposa, a gente casou. Eu fiz missão em 2005 ou 2007, né, cheguei. Aí casei em 2009, conheci ela em 2008, né, a gente casou em 2009. E é isso, a gente passou, né, mais quanto tempo? Dez anos dentro da igreja como, né, família Sud. Porque foi em 2018 que eu comecei a pesquisar sobre essas histórias não contadas aí da igreja, né, 2018, né, Que daí decidi sair da igreja e a minha esposa saiu posteriormente da igreja ali em 2019. Um pouquinho, alguns meses depois de mim. E agora, né, já está fazendo aí uns 5 anos que a gente não acompanha mais, não segue mais essa crença que a gente carregou aí por 30 anos da nossa vida. Ozzy, muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua vida, né, Um pouco da sua história, da sua vida. Foi bem importante você ter falado isso. Até porque se as pessoas começarem a pensar sobre as suas trajetórias na igreja, Muitos podem ver, poxa, olha, foi coisa parecida, eu também tentei me esforçar, tal. Assim como você até demonstrou aí, que cumpriu a cartilha. Você fez o requerido, né, como é solicitado pela corporação. E agradeço mesmo, né, foi muito importante você ter adentrado um pouco nessa sua história aí. E você mencionou que teve um determinado momento que você acabou entendendo ou pesquisando a história da igreja. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né. As pessoas costumam falar que essa frase, né, dão um apelido pra essa fase aí, Quando a gente começa a pesquisar sobre a igreja, entender que é um pouco diferente do que nos mostravam, Como identificam sempre essa frase como crise de fé. Então eu vou só chamar de crise de fé. Aí você pode dar qualquer outro nome pra essa etapa. Mas como que foi essa crise de fé que você teve? Como que você se deparou como? Ah, eu comecei a ver uns vídeos. Não, comecei a ver alguns materiais. E como é que foi isso aí? E olhando pra trás agora, né, vendo o que você viveu lá dentro, com o que você sabe agora. Aí você começou a fazer um paralelo. Pô, parece que não condizia. Como é que foi esse encontro com as informações e como que foi dentro de você isso aí? Como que você acabou tomando a decisão de verdade? Eu não vou mais seguir porque pra mim é isso, 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 isso e isso. Conta um pouquinho sobre essa crise de fé pra gente. Então, Paulo, essa palavra aí que você citou, crise de fé, é interessante. Que as pessoas, quando elas têm o contato com essas informações da igreja, as pessoas estão vivendo a vida delas, né? Então, são diferentes vidas, são diferentes pontos da sua vida que você tá conhecendo. Então, assim, o ponto da minha vida que eu tive contato com a informação da história, né, da criação da igreja, a SUD, foi um ponto interessante. E eu diria assim, foi um ponto que... Bom e ruim ao mesmo tempo, né? Eu vou explicar isso aí. Por que ruim? Eu tive uma empresa, né, então, cheguei na missão, já montei um negócio próprio e levei ele por um bom tempo, vários anos. Depois eu mudei de ramo, aproveitei aquele meu negócio próprio, mudei de ramo, fui investir em uma outra coisa. E... Em algum ponto ali do meu negócio, ele engrenou, ele dava certo e depois começou a não dar. Não sei se foi uma questão nacional ou se foi regional ali, que a gente montou um negócio ali no shopping da nossa cidade e na praça de alimentação. E não tava circulando clientela que o shopping projetou que aconteceria. Então, o negócio ali tava patinando, patinando. A gente tentou segurar ele ali por um bom tempo, a gente viu outras lojas fechando, fecha a loja aqui, fecha a loja ali. E a gente tava tentando segurar, né? Então, nesse ponto, aliás, também é o ponto, assim, mais importante dessa história toda. É que, pela primeira vez na minha vida, eu tive que trabalhar no domingo, né? E isso, pra mim, foi... Foi, assim, um impacto muito grande pra mim. Porque sempre levei as coisas muito a sério. E quando eu tive o meu negócio, eu abria quando eu queria, né? Então, não ia abrir no domingo, com certeza. Mas, quando eu fui pro shopping, eu não tinha essa escolha. Inclusive, eu fui lá bater de frente, né? Com o gerenciamento do shopping e falei, ó, eu não vou abrir nos domingos. Eles falaram, ó, você não abre num domingo, você vai receber uma notificação. Você não abre no outro, você vai receber outra notificação. Se você não abrir no terceiro, você vai ser expulso, né? E vai perder todo o direito que você tinha aqui e vai pagar uma multa. Aí, veja a situação que eu fiquei. Então, um cara que leva as coisas ali da igreja a sério. Vendo numa situação dessa que, poxa, vou ter que trabalhar no domingo? Vou ter que abrir meu comércio no domingo? Eu fiquei transtornado. Então, a gente abriu, né, todos os dias da semana. De início, eu colocava funcionário pra tocar, né, no domingo. Então, pra eu, né, não ter que ir trabalhar no domingo. Mas, mesmo assim, eu já me sentia mal, né? Eu pensava, pô, eu estou abrindo meu negócio no dia do senhor. E estou colocando uma pessoa também pra estar ali desonrando o dia do senhor, trabalhando mesmo, que não seja eu, né? Então, depois que o tempo começou a ficar difícil, daí eu, né, tive que cortar alguns funcionários. Eu próprio ir trabalhar no domingo. E, assim, aí que vem o ponto da história, né, da igreja. Eu me sentindo mal com isso, eu pensei, poxa, eu vou pôr meu foninho de ouvido aqui, né? Enquanto eu estou trabalhando, eu vou ficar ouvindo coisas da igreja. Então, tinha dia que eu ouvia o áudio do livro de Mormon, ou hinos do tabernáculo, alguma coisa assim. E daí eu pensei, poxa, eu quero ver alguma coisa aí a mais, alguma coisa diferente. Abri o YouTube e digitei o livro de Mormon. Eu estava querendo achar aquele filme do livro de Mormon que a igreja produziu no começo do ano 2000, ali, 2004, 2000, alguma coisa, não lembro. Talvez você recorde. Um filme do livro de Mormon que até ia ter continuidade, mas acho que não teve na época. Então, eu estava procurando esse vídeo. Eu queria, tipo, estar ouvindo ou assistindo ele ali enquanto eu trabalhava, produzia as coisas ali. E quando eu digitei, tal, livro de Mormon, por Vani Amor, né, eu pensei, bacana, vamos lá, ouvi. E daí eu dei o play e fui fazer outras coisas. E eu ouvindo, pois é até engraçado de lembrar disso daí. Um cara ali rigoroso no evangelho que, né, eu, assim, por escolha própria, eu nunca ia pesquisar sobre a igreja. Sobre coisas contra a igreja. Como que, sabe, não ia partir de mim nunca isso. Tipo, ah, eu vou pesquisar coisas contra a igreja, eu quero ver o que o pessoal fala contra a igreja. Não, tipo, é ataque e tal, eu estou bem ali, estou tranquilo. Eu sempre fui aberto a ouvir. Se alguém vem e quer bater um papo, falar assim, ó, isso, isso... Não, sempre fui aberto para ouvir essas coisas. Mas eu próprio, ah, estou entediado, vou procurar assunto contra a igreja, não ia. Então, assim, foi engraçado, porque daí eu dei o play, fui fazer outra coisa, celular longe, eu com fone no ouvido ali, e eu não tive acesso para o celular para eu poder desligar. E daí eu comecei a escutar dela falando e tal, e depois eu realizei, peraí, ela está falando a favor ou contra? Parece que a sua mãe está falando contra, e daí eu pensei, pô, vou lá desligar, mas assim, não era aquele negócio assim, não, satanás, não, não era desesperado assim também, não. Eu pensei, mano, mas não é o que eu estava querendo, eu vou procurar outra coisa. Mas nessa, entre ir lá desligar e o que eu estava ouvindo, ela falou coisa que fazia sentido. Ela falou, ó, tem muita coisa aqui no livro de Mormon, eu não vou lembrar agora, né, mas se qualquer um pesquisar ali e assistir o vídeo dela do YouTube falando sobre o livro de Mormon, vai ver ali o que me chamou a atenção nesse vídeo, que ela disse que tinha coisas no livro de Mormon, graves, que foram alteradas, e que se eu não acreditasse, eu podia pegar o PDF do livro de Mormon original, de 1830, lá no site da igreja e comparar com o meu livrinho de Mormon que estava ali na minha bolsa, e que eu ia ver. E eu pensei, poxa, aí faz sentido. Um PDF que não está nem em site anti-mormon, está lá no próprio site da igreja. E ela está dizendo que tem algumas alterações graves ali que comprometem a veracidade do livro, e que eu posso fazer essa pesquisa dentro do âmbito da igreja, né, que é site da igreja, PDF da igreja, e o meu livro de Mormon que está ali na minha bolsa, que é da igreja. E os dois se contradizem, tem coisas erradas ali. E eu pensei, pô, aí é um ponto, um ponto interessante. Só que daí eu fui lá, desliguei, né, e fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei pensando, poxa, né, é uma coisa que eu vou querer pesquisar, só que eu estava assim, tão ocupado com o meu trabalho, com as coisas ali que estavam acontecendo ao meu redor, naqueles meses, que eu pensei, poxa, eu vou dedicar um tempo especial para isso. Eu vou querer dar uma olhadinha nisso dali, eu vou retomar esse vídeo aí que ela falou, e eu vou dar uma olhada nessas coisas que ela disse, né. Então, daí eu fiquei mais alguns meses ali, até, digamos, resolver as coisas que estavam acontecendo na minha vida, que daí eu fui pesquisar sobre o que ela estava dizendo. Então, agora é entrar nessa parte que você falou ali de crise de fé. Na época, eu estudei, né, então eu esperei alguns meses, estudei sobre o que ela estava dizendo, vi que tinha muito sentido, depois veio todas as coisas à tona, e assim, aquela queda enorme, né, aquele sentimento de traição, aquele sentimento de estar perdido, não saber o que fazer. Não sabe o que vai fazer. Você está há 30 anos vivendo um negócio, aparece uma coisa nova, dizendo que tudo aquilo era uma mentira, e comprova que era uma mentira, você não sabe o que fazer. Não sabe o que vai ser da sua vida, se você continua vivendo uma mentira, ou se você toma um outro rumo, e daí o outro rumo você não tem nem ideia do que vai acontecer contigo, do que vai ser a sua vida dali pra frente. E eu gosto de considerar todas as coisas, puxar todos os argumentos, todas as coisas que eu puder considerar pra tomadas de decisão. Então, eu pensei ali, a principal coisa que passou pela minha cabeça foi, será que eu estou tendo uma crise financeira, e isso está atrapalhando na minha fé? Porque eu estava ali, pronto, depois de 11 anos tocando o meu negócio próprio, estava ali fechando, encerrando as atividades, tendo uma crise financeira, eu pensei, poxa, será que isso está interferindo, esse estresse está interferindo na minha fé? Eu tenho que considerar isso. Então, essa foi a parte ruim, de quando esse assunto da igreja chegou na minha vida. Porque chegou num ponto ruim, às vezes se eu tivesse ali com o meu negócio rodando, eu não ia considerar isso. E eu considerei muito, eu pensei, poxa, eu acho que essa crise financeira, esse estresse, ele está influenciando na minha fé. E então, isso fez eu demorar mais pra tomar uma decisão e chegar numa conclusão. Mas a parte boa, né, eu falei, tinha uma parte ruim, a parte boa. A parte boa é que já tinha conversado com a minha esposa, eu já tinha falado, ó, que a gente estava tentando, né, a gente mudou de ramo de atividade, né, da nossa empresa. E eu falei, olha, se não der certo, esse aqui, que a gente está gastando dinheiro demais e tal, se não der certo, a gente vai se mudar do Brasil. Porque eu já tinha uma cidadania europeia, e ela sempre teve o desejo de sair, e eu não, eu sempre tive o desejo de ficar. Estudei no colégio militar, então, assim, tem aquele sentimento patriota, e aquela ideia de que eu nasci ali, é ali que eu tenho que me desenvolver e ficar. E não estava afim de sair, não, né. Mas, né, ela tinha o desejo, e a gente fez esse combinado, ó, se o negócio aqui não der certo, a gente vai. E não deu, então a gente ia. Então, essa foi a parte boa, porque eu imagino que seria muito mais difícil, foi difícil a saída da igreja, mas eu imagino que seria muito mais difícil estando ali. Porque, olha, se eu falar que 90% das pessoas que eu conhecia era membro da igreja, não vou estar exagerando. É capaz até de ser mais membro da igreja. contato quase nenhum com pessoas que não são sud. Então, eu estaria num ponto da minha vida em que eu ia perder o contato com 90% das pessoas que eu conhecia. E essa saída do Brasil foi, né, uma peça muito importante pra eu conseguir lidar com essa saída da religião com menos ataque, com menos sofrimento, porque eu comecei do zero em todos os âmbitos da minha vida, né. Começando num novo emprego, num novo local, com uma nova crença, com novas pessoas, tudo. Só trouxe minha família, né, minha esposa e filhos. Tinha alguns irmãos meus aqui com a gente. E é isso, a gente começou do zero em tudo. Então, né, essa questão de crise de fé foi uma coisa que eu considerei, sim, na época e que eu estudei bastante pra ter certeza do que eu tava fazendo. Ozzy, obrigado por compartilhar. E é interessante que você foi falando. Eu fui visualizando muitas histórias que eu já ouvi também. A minha própria história também dentro da corporação. E é interessante, né, muitas pessoas se deparam com os materiais da Vânia porque, assim, há um tempo atrás ela já começou nessa trajetória, né, e aconteceu comigo também. Só que no meu caso, eu acabei me deparando com um livro que fala sobre a igreja. Aí depois que eu fui conhecer os materiais da Vânia. E é o que você falou mesmo, né, a gente acaba identificando... Eu gostei demais do que você falou, porque muitos podem se identificar com isso como eu também. muitos podem, por exemplo, achar uma coisa que não é. Ah, como você disse, pode ser por eu estar passando por uma dificuldade no negócio e talvez é isso que tá mexendo com o que eu me depare com essas informações e tô querendo dar atenção. Pra isso talvez seja isso. E algumas outras coisas se confundem. Mas quando você acaba alinhando realmente as coisas, ele, peraí, deixa eu colocar a cabeça no lugar, aí você acaba vendo. E foi interessante você ter falado essa sua trajetória. Eu tenho certeza que pedaços do que você falou, muitos que estão ouvindo, ó, me identifiquei com isso, poxa, também passei algo semelhante ali. E é esse um grande objetivo de a gente trazer a sua história aqui também pras pessoas te conhecerem mais sobre a história sua, o membro fiel, que é o que a gente vai falar agora, né? E já tocando no assunto do canal do YouTube ser o membro fiel, o que que levou a isso? O que que levou você a falar assim, pô, agora acho que eu preciso falar sobre essas coisas ou pelo menos colocar algumas coisas em minha opinião pública, né? O que que aconteceu ali? Onde que deu o start de você falar assim, eu acho que eu preciso falar sobre isso na internet? Como é que foi essa enseada aí? Como é que foi essa vereda aí de partir pra isso? Então, Paulo, antes de comentar aqui sobre o meu canal, eu queria perguntar uma coisa pra você. Eu dei uma maratonada no seu canal aí as últimas duas semanas, né? A gente conversou, daí eu maratonei bastante conteúdo, eu não achei nada sobre a sua história, né? De saída da igreja. Então, eu não sei se eu perdi, se tá em algum ponto que eu não encontrei, que eu comecei lá do início do podcast, eu já vi alguma coisa no YouTube, mas eu vejo mais no podcast do que no YouTube. Então, eu não achei. Então, daí só me diz se você já compartilhou a sua experiência em algum outro ponto, né? daí, às vezes, daí, às vezes, alguém também que tá curioso pode saber ou se não compartilhou e fica aí uma ideia pra um próximo conteúdo. Então, falar agora um pouco sobre o meu canal, sobre a minha ideia de compartilhar essas coisas que eu tive conhecimento sobre a igreja. como boa parte das pessoas que conhecem essa história da igreja que não é contada nas reuniões de domingo, essas pessoas saem da igreja e muitas vezes pode acontecer de que não sai, né? A família inteira não sai, né? Todo mundo e fica aquela divisão e fica uma situação complicada na vida da pessoa, né? Não foi diferente na minha vida também. Então, eu saí e eu quis respeitar as pessoas que eu conhecia, inclusive, minha esposa. então, quando eu descobri foi difícil. Eu falei pra minha esposa ó, eu vou estudar algumas coisas aqui e depois eu vou comentar contigo mas eu preciso que você me dê eu acho que foi duas semanas me dê duas semanas pra eu estudar e depois eu vou falar contigo. Por quê? Porque eu tava considerando muito de que aquilo não ia dar em nada. Isso aqui é teoria da conspiração isso aqui é perseguição na igreja é um monte de mentira que contam porque assim a gente já ouviu bastante mentira assim, né? Na igreja em qualquer lugar em qualquer lugar que você vai estar não só na igreja mas em qualquer âmbito da sua vida vai ter gente que conta uma história aqui, uma história ali então eu tava considerando bastante que aquilo que eu descobri não era verdade mas daí eu ia caçar a informação até achar. Então quando eu fui estudar eu fui pensando nisso vou, vou encontrar vou ver que isso aqui é uma grande perseguição depois eu vou ali falar pra minha mulher ó, o pessoal aqui perseguindo a igreja e tal e ia compartilhar com ela não foi o que aconteceu na verdade eu não ia durar tudo esse tempo eu ia pesquisar ali rapidinho e depois ia compartilhar com ela mas assim como tomou uma proporção muito grande e a história não enveredou pra conclusão que eu achei que ia chegar tomou mais tempo né? então eu pensei vou ficar uns 2, 3 dias ali estudando essas coisas já tinha fechado o meu negócio então não tinha compromisso nenhum e fui estudar né? então como tomou um tempo grande eu lembro que foi abril de 2018 por quê? porque assim eu estudei então no final do meu estudo quando eu cheguei na conclusão foi ali a primeira semana de abril foi o primeiro domingo de abril que foi o dia da conferência minha mulher tava assistindo a conferência ali na sala de casa na internet ligou na TV é uma opção né? que a igreja dava também e tava lá com as crianças e ela falou assim não vai assistir? sempre assistir por que que talvez não ia assistir? falei ó não vai dar falei eu preciso terminar esse estudo que eu tô fazendo e e ela sabia que eu tava empenhado nesse estudo então ela respeitou né? então pra mim né? terminando esse estudo falar assim das coisas mais difíceis que aconteceu pra mim foi falar pra ela porque era a última coisa no mundo que ela imaginava que poderia acontecer eu chegar e falar pra ela vou sair da igreja não acredito mais na igreja então assim é eu cheguei eu comentei essa situação com ela ela chorou muito né? vários dias né? no mesmo dia eu compartilhei com os meus pais foi assim um desastre e eu continuei indo pra igreja né? por seis meses e eu falei pra ela olha eu descobri algumas coisas que me fizeram saber que a igreja não é o que ela diz ser ela não é a igreja de Jesus Cristo verdadeira na terra com sacerdócio real com todas essas coisas que diz não é tem muita sujeira que descredibiliza totalmente o que a igreja diz mas se você não quiser saber dessas coisas eu vou respeitar porque eu sei que a igreja não recomenda que um membro saiba ou queira saber dessas coisas então eu vou respeitar você não quer saber? ela falou não quero saber então tá bom continuei indo pra igreja com ela naquela situação bem difícil aí a gente se mudou saiu do Brasil fomos pra igreja depois eu cheguei no ponto que eu falei a partir de agora eu não vou mais porque não tinha condições mas de eu continuar indo pra igreja eu falei você pode ir com as crianças mas eu não vou mais e daí foi de novo mais uma avalanche de choro e de decepção e nesse ponto ela falou eu vou querer saber agora me diz o que é isso porque não dá pra gente ficar desse jeito e ela pegou o documento eu criei um documento na época então assim eu fui estudando e fui fazendo minhas anotações coletando as informações coletando as imagens de documentos que comprovavam aquelas situações e colocando as minhas anotações minhas impressões naquele documento depois passei esse documento pra ela ela leu ela chegou na mesma conclusão e ela saiu da igreja também mas com o passar dos anos alguns irmãos meus ficaram curiosos também por que que eu saí da igreja inclusive estava conversando com um irmão meu sobre isso e ele falou nossa nunca imaginei que você fosse estar fora da igreja ele falou se alguém chegasse pra mim adivinha qual irmão saiu da igreja ele falou se eu pudesse chutar 21 vezes eu ia errar 21 vezes porque o último que eu ia dizer ia ser você então foi um choque pra todo mundo então meus pais eles continuaram na igreja continuam na igreja firmes e essa foi a dificuldade então eu sentia muito o desejo de compartilhar isso com as pessoas mas eu sabia que se eu compartilhasse eu ia me expor isso não era o problema pra mim mas isso ia causar mais sofrimento pros meus pais né então eu não quis expor as informações pensei poxa vai ter aquele membro que vai falar olha teu filho saiu da igreja teu filho tá falando mal da igreja teu filho isso aquilo eu pensei poxa eu quis poupar meus pais dessa situação né então eu não compartilhei não comentei com ninguém saí só tinha conversado com quem com o bispo presidente destaca e pasme né todo mundo soube então se eu tinha falado só com o com o presidente do ramo e com o presidente da estaca né e meus pais e todo mundo tava sabendo como é que foi isso né porque meus pais eu imagino que eles não tinham interesse em comentar com os membros que o filho dele saiu da igreja né mas então como que eu cheguei a criar o canal né do membro fiel no youtube eu tava muito com esse desejo de compartilhar eu pensei assim poxa quanto que eu sofri quanto que eu precisei de alguém porque eu não tinha ninguém ao meu redor falar assim olha essa pessoa saiu da igreja e eu acho que é por esse motivo eu vou lá conversar com ela vou pegar um ombro amigo lá não tinha né tinha duas pessoas que eu conhecia que eu achei que saíram por esse motivo um é lá dos estados unidos o outro tava do outro lado do país então eu contatei eles né e verifiquei ah realmente saíram por esse motivo confirmaram falaram é isso aí mesmo essa conclusão que você chegou infelizmente e tal e deram um apoio mas assim um apoio presencial de alguém ali próximo essas pessoas que eu comentei eu conheci já fazia muito tempo que eu não tinha contato com eles então eu precisava de alguém ali próximo de mim que fosse aquele ombro amigo e não tinha tinha que me basear nas informações ali da internet que eu tinha coletado e era isso que eu tinha pra mim né então eu pensei poxa da mesma forma que hoje né na época ali eu criei o meu canal em 2020 né então eu fiquei dois anos que eu não tava na igreja e que eu também não não tinha contribuído com nada assim de experiência minha nem nada eu pensei poxa passei 30 anos na igreja eu queria de verdade que alguém muitos anos antes tivesse me dito e feito eu sair muito antes dessa crença porque foi uma né foi obviamente uma experiência de vida a gente conhece pessoas a gente tem experiências mas é uma perca de tempo porque você tá vivendo uma mentira então eu pensei poxa sabe se alguém tivesse chego e me dito antes eu queria ter saído antes eu pensei poxa então se eu compartilhar isso aqui e ajudar que alguém tome conhecimento dessas informações né já vai ter valido então eu pensei pô não vou me expor pra não chatear ninguém não era nem por medo nem nada era mais mesmo pra não chatear família pessoas que eu tinha um carinho e eu criei o canal sem me identificar então contratei um locutor que era amigo meu que não era da igreja apresentei as informações ali ele fez a locução pra mim eu criei os vídeos e lancei e foi uma experiência assim que foi um alívio eu já ter compartilhado aquilo e ver pessoas comentando ver pessoas ali falando poxa igual a minha história igual né vivi a mesma coisa e você você percebe que você não tá sozinho que aquele sofrimento ali não foi só seu que não foi só você que foi enganado então aí agora né de 2020 pra cá né mais 3 anos que eu decidi eu pensei poxa vou compartilhar mais um pouco porque porque eu vi uma postagem ali da Sandra no mormonismo sem censura e gostei pensei pô que bacana essa postagem daí eu comentei lá comentei ah bacana essa postagem aqui e de repente eu vi um parente meu comentar embaixo gostei daí eu pensei o que aí aí eu já mandei a mensagem falei você tá ciente dessas informações falou sim sim saí da igreja faz tanto tempo aí não lembro agora se faz um ano acho que alguma coisa assim não fiquei sabendo aí né e acompanho saí da igreja e tal e passando né a gente trocou mensagens comentou sobre a experiência e tal e eu fiquei com aquilo na cabeça eu pensei poxa sabe e se eu tivesse compartilhado isso daí né tipo 5 anos atrás essa pessoa não ia ter perdido 5 anos da vida dela acreditando numa coisa que não é e eu fiquei chateado comigo mesmo sobre isso e daí de repente meu irmão veio sabe que tal pessoa saiu da igreja também que ficou sabendo essas informações e pô uma pessoa né um amigo meu próximo eu pensei pô eu não acredito se eu tivesse compartilhado essa pessoa também ia ter saído né muito tempo atrás eu poderia ter contribuído pra isso aí né que eu resolvi fazer minha postagem né que você me contatou por conta dessa minha postagem que foi né expondo no meu perfil ali instagram facebook e falar né falar o motivo ali que eu saí da igreja e se alguém tiver interesse de saber um pouco mais de pesquisar então tô aí com planos de compartilhar um pouco mais desse conhecimento dessas experiências aí com o pessoal então foi muito legal porque você contou até com uma riqueza de detalhes né como que foi todo esse caminho né tenho certeza agora todo mundo quem já tinha curiosidade também pra entender sobre sua história né foi muito bem traçado desde que a gente falou aqui da crise de fé as informações até chegar no canal membro fiel e também respondendo a pergunta que você solicitou no começo né agora dessa última fala respeito da minha história né eu contei ela meio picado digamos assim em alguns momentos eu vou deixar na descrição no youtube se você tá no spotify google podcast é pro podcast vá até o youtube que eu vou deixar na descrição alguns episódios que fala um pouco sobre mim até porque às vezes as pessoas também chegaram agora no podcast e também há tanto podcast né às vezes as pessoas vão vendo lá e como não foi um áudio só né falando toda a história da minha eu comecei por exemplo tem um episódio que fala que se chama quando eu estava na primária outro quando eu era jovem na igreja depois quando eu era missionário né então acabei fazendo isso por partes depois quando eu voltei da missão quando eu voltei da missão parte 2 como começou esse podcast eu vou deixar essas referências esses links para o youtube na descrição no youtube tá então se você tá no spotify ou google podcast dá uma olhadinha na descrição lá no youtube pra poder ser direcionado pra essa que eu falo sobre a minha história mas a ideia que você deu Ozzy é muito legal porque às vezes eu tô tão focado nisso e às vezes seria muito interessante recapitular um pouco a minha própria história né embora tenha deixado um pouco mais destrinchado pra trás aí no próprio podcast tá e sobre o membro fiel vamos lá gosto demais né eu mesmo também você falou que maratonou eu também olhei os seus vídeos e a pergunta que eu vou falar por ser muito muito importante os materiais que você trouxe até agora lá e precisa-se de novas postagens né porque quem ficou fã né queria saber acho que até uma pergunta que eu faço muitos devem fazer também teremos vídeos novos né você terá mais materiais vai alimentar mais o canal como que ficou esse projeto aí pra frente vamos ter mais novidades no membro fiel então falar um pouco sobre esses conteúdos de exposição da história da igreja na internet como eu contei aqui né o meu primeiro contato foi da Vânia Moore né material dela na internet aí eu corri atrás de pesquisar as referências que ela postou todos livros coisas que ela postou eu corri atrás pra ver imagens ver os livros ver da onde veio muita coisa redireciona pro Mormon Stories que é o canal americano ali em inglês mais acessado com mais conteúdo né antigo eu gostei bastante da história ali do Jeremy Reynolds que é o que escreveu a carta pro diretor do SEI quando eu li me identifiquei muito tanto é a mesma idade a mesma idade ele falou ali acho que é com 30 anos ele acabou saindo porque descobriu isso aquilo buscou a liderança alta da igreja pra resolver aquelas questões e não foi atendido e com isso já veio uma resposta de que realmente não tinha resposta pra aquilo então esse conteúdo foi importante pra mim e eu conheci o Marcelo eu não lembro acho que provavelmente antes dele criar o Mormonismo sem censura porque eu vi a página do facebook da CS letter que é a carta do diretor do SEI a página no facebook e eu curti e quando eu curti eu vi que tinha pessoas lá curtindo e eu vi lá Marcelo Ribeiro e eu acessei o perfil dele e mandei uma mensagem no privado eu falei eu não lembro eu não tenho mais essas mensagens mas eu perguntei ah você saiu como é que é o que você achou dessas informações e tal e ele falou olha se foi importante pra você se pesquise se você está bem na igreja fica se você acha que essas informações são relevantes corre atrás e tal e é mais ou menos o perfil que ele segue no canal dele e eu me identifiquei bastante com o canal dele com as informações que ele passou posteriormente ali só que eu parei de acessar informações porque é aquilo peguei as informações no canal da Vânia corri atrás dos documentos confirmei aquelas informações e meio que eu não precisava mais de informação já tinha chego num num veredito aí eu estando ali na na minha vida nova num novo país nova cultura novas coisas acontecendo muita correria na minha vida eu já tinha chego numa conclusão então eu não eu não vi mais necessidade de correr atrás então eu não acompanhei mais não acompanhei os canais nem nada aí quando alguém pedia minha esposa ou algum irmão meu pedia eu quero um conteúdo aí eu indicava sem censura Bande Amor eu não tive conhecimento do seu material até esse momento e por conta de eu ter parado já de de acessar eu vi ali que o seu podcast começou ali em 2019 então 2019 eu já não tava mais correndo atrás de informação então quando você me contatou eu corri atrás de maratonar seu material ali pra pra dar uma conferida pra dar um apoio ali pra gente poder estar participando aí contigo então a partir do momento agora que eu vi que poxa tem tanta informação tem muita informação na internet se a gente ver tinha muita coisa em inglês não tinha tanto em português daí começou né Bande Amor você Marcelo tem outras a Silvinha então me desculpem que eu não conheço mais porque realmente eu tinha parado de acompanhar o conteúdo né então eu postei ali meu material no Membro Fiel já era o projeto que eu tinha é então eram 15 vídeos eu peguei o meu o meu documento meu documento era 300 e poucas páginas muita informação muita imagem muita coisa fiz um resumo reli tudo fiz um resumo ficou com 130 páginas aí eu peguei esse meu conteúdo e resumi mais ainda pra conseguir virar vídeos no Youtube pra quem produz vídeo no Youtube sabe o trabalho que é né é é a locução eu tive mais a locução ainda pra correr atrás mas a produção do texto correr atrás de fontes de imagens daí organizar o vídeo lançar então é muito trabalho mesmo né e não é nem a questão do trabalho mas é porque o meu projeto era esse o qual que era o público que eu queria atingir membros da igreja que estavam numa posição igual a minha quando eu conheci o material da Vanemur que são né então o meu material ele nunca foi pra pessoas que já saíram e estão correndo atrás de um apoio de uma continuidade foi um material pra ser um né uma informação introdutória sobre o assunto então ali falando sobre o meu testemunho sobre a minha experiência na igreja depois comecei a colocar pontos específicos poligamia palavra de sabedoria né Mark Hoffman os papiros então essas informações importantes que os membros não tem conhecimento e tentei apresentar isso de uma forma que quem é membro não saia correndo já de início né então até porque se você for ver ali meu primeiro vídeo parece que eu sou um membro ativo né no começo porque é justo por isso pra pra que a pessoa veja como um conteúdo agregador pra fé sud e com o passar do vídeo ela vá pegando alguma informação que desperte o desejo de conhecer mais a fundo aquilo que está sendo apresentado né então assim eu pensei pô se eu colocar um um tema ali um né é um título é que fique evidente que é contra a igreja não vai atrair não vai atrair esse público que eu queria atingir aí eu já pensei alguma coisa como membro tal fiel daí pensei poxa vou colocar aqui o membro fiel não era referente a mim me enaltecendo como um membro fiel mas é é como né a pessoa né não a mim a pessoa o membro fiel que é uma jogada ali com a palavra fiel que é fiel ao que pra quem é membro da igreja que começa a assistir um membro fiel ao evangelho mas que na realidade é referente a verdade então membro fiel a verdade opa eu fui um membro fiel a igreja a partir do momento que eu recebi uma informação e que ela se confirmou eu vou ser o que membro fiel né aquela instituição religiosa ou a verdade então é essa referência do nome do meu canal e até criando a logo ali coloquei um easter egg não sei como que o pessoal fala easter egg em português acho que eles usam esse mesmo termo né que é o o né de o membro fiel né meu nome começa com o né então resolveu eu vou colocar o o bem grande aqui membro fiel agora respondendo outra pergunta você vai ter continuidade né eu eu não esperava o engajamento que eu tive quando eu lancei vai ficar ali aquela informação na internet pra quem quiser acessar quem quiser acessa e adquirir conhecimento eu não esperava assim tantos e-mails ou comentários como eu recebi e quando a gente recebe isso a gente se sente abraçado porque a gente vê muita gente falando tive a mesma experiência que você passei pela mesma coisa tive os mesmos sentimentos então você não se sente sozinho sente que pô tô ali aquilo né agregou o meu projeto do canal do youtube tinha um começo meio e fim eram 15 vídeos tinha ali desde testemunho vai desenvolvendo o assunto tem as considerações finais eu já coloquei enumerado já pra seguir aquela ordem e já não tinha pretensão de dar continuidade no canal mas como eu tô nesse momento atual da minha vida eu tô consumindo bastante podcast e é um meio de comunicação que vem em crescimento eu criei um canal do Spotify do membro fiel e pretendo alimentar ele com informações e uma pegada um pouco mais diferente então aquele canal ali ele tem aqueles vídeos pra quem quiser acessar pra quem quiser conhecer e pretendo aí no Spotify e outros podcasts está contribuindo com mais informação de uma maneira diferente com outro público alvo que legal Ozzy porque no meio de tudo que você falou agora deu até entender que podemos esperar por algumas novidades que legal até você falou do podcast de estar alimentando eu vou deixar na descrição no youtube se você está pelo google podcast apple podcast ou spotify nos ouvindo quero conhecer o canal o membro fiel vou deixar na descrição o primeiro link na descrição do youtube nesse mesmo episódio que você está ouvindo você consegue maratonar também você consegue ver todos os conteúdos do Ozzy do membro fiel na verdade eu tenho a agradecer demais por você ter aceitado bater um papo aqui comigo tenho certeza que as pessoas conheceram muito sobre sua história agora se surgiu alguma curiosidade com alguém agora provavelmente foi sanada algumas coisas da curiosidade das pessoas mas também a respeito de todo o seu exemplo o exemplo que eu falo é tudo que você passou demonstrou aqui nesse podcast através da sua história e muitos podem se identificar que é o verdadeiro intuito de tudo mostrar para as pessoas não sou um peixe fora d'água pessoas passaram por histórias parecidas e também enfrentaram as que já não fazem parte da corporação mormon também enfrentaram algumas coisas parecidas ou a crise de fé que a gente falou aqui ou determinados momentos que se depararam com informações então agradeço demais mesmo volta a repetir vou deixar na descrição no youtube o canal do Ozzy aqui o membro fiel para você lá conferir se você ainda não conhece Ozzy obrigado mesmo eu queria deixar esse tempinho aqui na verdade que eu sempre peço quando eu bato papo com alguém para você falar a respeito um pouquinho alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal algumas considerações finais até para o pessoal ficar com alguma última mensagem sua obrigado mesmo mas fica à vontade com esse tempo opa Paulo obrigado pelo apoio obrigado pelo convite também de participar vamos engrenar aqui numa nova etapa de participação e contribuição de conteúdo eu acho que como última última coisa que eu gostaria de comentar aqui para finalizar sobre o sentimento que a gente tem quando a gente sai do futuro eu vi ali em muito podcast que você comentou ali de gente que fala que amaldiçoa que fala sua vida a partir de agora vai ser isso vai ser aquilo você enfim em âmbito de saúde financeiro tudo na sua vida vai começar a dar errado e isso passa pela nossa cabeça comigo não foi diferente aconteceu da mesma forma essas ameaças e e a gente fica preocupado então quando eu saí eu pensei o que vai ser da minha vida agora fora da igreja vai ser vai ser um terror não tem mais o evangelho ali para eu me basear eu tinha ali o sacerdócio como um poder alguma coisa uma contribuição algo que eu poderia me agarrar os membros um profeta que fala ali diretamente com Deus e de repente eu me vejo numa situação que não tenho mais nada disso eu fico pensando o que vai ser da minha vida agora tenho meus filhos tenho minha família eu vou perder eles o que vai acontecer comigo o senhor vai me amaldiçoar porque eu estou saindo do evangelho mas na verdade esse é o pensamento como se a gente estivesse saindo da igreja verdadeira de Deus aqui na terra coisa que não é então não existe nada disso e muitas vezes ali nos seus áudios também você comentou sobre uma liberdade o que para muitos membros ativos que ouvem automaticamente vão pensar a liberdade que ele está procurando que é de pecar de de cometer erros que ele não cometia como membro e era essa liberdade que ele queria e eu só pude entender essa liberdade que a gente tem saindo da igreja depois que sair porque não tinha como eu não acredito que teria como eu imaginar o que é essa vida fora da igreja estando na igreja não tem como imaginar o que é o salgado se a vida inteira eu só comi doce então você pode tentar mas você só vai saber a partir de um momento que você colocar o sal na boca você vai saber qual é o gosto e se eu for te relatar qual é o principal sentimento bom que eu tive depois de ter saído da igreja é o sentimento de que eu não sou uma pessoa ruim porque a igreja ela não ela não diz explicitamente que você é uma pessoa ruim mas como eu me sentia na igreja nunca o suficiente então por mais que eu me dedicasse para fazer tudo certinho dar o meu melhor eu sempre parava olhava para trás e pensava que eu vou lá para o reino celestial junto com Jesus Cristo Joseph Smith esses esses caras sabe de nível elevado não vou por mais que eu faça o meu melhor então a gente sempre se sente insuficiente e quando eu saí esse sentimento acabou e eu não estou fazendo nada de diferente é simplesmente é saber que aquilo não é uma realidade faz com que esse sentimento vá embora e eu pensei que isso era só comigo eu pensei ah eu que me sinto assim aí minha esposa falou eu me senti assim eu falei eu também e daí conversando com uma outra pessoa falou a mesma coisa e uma pessoa de outro país falou a mesma coisa é o sentimento que a gente tem de insuficiência dentro da igreja então fica aí como um último comentário que a gente saindo da igreja não é o fim do mundo as coisas não vão começar a dar errado na sua vida e tudo vai ficar bem então mais uma vez agradeço a oportunidade de estar participando e conversando contigo e vamos continuar contribuindo com informação com experiências para que mais pessoas possam ser atingidas pela informação e pela verdade Rose mais uma vez muito obrigado por ter participado que as pessoas possam ir lá conhecer quem ainda não conhece o canal o membro fiel vou deixar na descrição só repetindo a informação e sucesso para você e sua família e que os projetos todos possam dar certo assim como para todo mundo que nos ouve aqui então tá certo obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais tchau tchau tchau